Você tem um animal de estimação, como um cachorro ou principalmente um gato, que você tem muito apreço, que você ama bastante, convive diariamente com ele, mas por um lado você também tem muita alergia pelo próprio contato com o seu animal. E aí você passa o tempo inteiro coçando o nariz, espirrando, fungando o nariz. Não são todas as pessoas que têm gatos, por exemplo, e que têm alergia ao gato, mas as que têm, elas sofrem muito com isso. Então, você pode fazer algumas coisas para minimizar esses sintomas de rinite alérgica nessa situação. Além de medicações antialérgicas, existem coisas que você pode fazer em casa mesmo, para minimizar os sintomas da rinite. Aquele prurido intenso, que é a coceira, o espirro, aquela coriza que te incomoda bastante. O principal fato, pessoal, é que devemos lembrar que não é necessariamente o pelo do gato que desencadeia a alergia na maioria das pessoas, mas sim a sua saliva, especialmente uma proteína, uma substância que está na saliva do gato. E essa substância se chama Felde D1. Então, todos os passos que eu vou falar agora são para minimizar, para diminuir a propagação dessa proteína, chamada Felde D1, na sua casa. Meu nome é Milene, eu sou otorrinolaringologista e eu vou te ajudar, te orientando sobre seis passos para melhorar a sua rinite alérgica quando você tem um gato como seu animal de estimação. Então, o número 1. Evite deixar seu gato lamber as suas roupas e sempre lave as mãos depois que você brincar com ele ou se você tiver um contato maior. Como essa proteína da saliva do gato, chamada Felde D1, ela é pequena e muito leve, ela pode permanecer no ar por três horas e aí pode espalhar facilmente pelo ar e por toda a sua casa. Número 3. Utilize um purificador de arepa que pode limpar o ar dessas impurezas e minimizar essa propagação dessa proteína que eu falei. Depois eu vou fazer um vídeo falando só sobre purificadores de ar do tipo EPA. Número 4. Remova os tapetes e dê preferência a estofados de couro, se possível, porque os tecidos, eles podem prender essas partículas com mais facilidade. Caso não seja possível e você tem tapetes e sofás com outros tipos de tecido, aspire regularmente com um aspirador do tipo EPA também, né, desse filtro. Número 5. Aspire não só os tapetes e sofás, mas também a cama e os móveis que o gato costuma ficar. Evite deixar o gato deitar na sua cama. Se você é essa pessoa que possui rinite alérgica, muito importante, que coça muito o nariz, que espirra muito, que tem coriza e que fica fungando o nariz o tempo inteiro. Número 6. Existem alimentos para os gatos que contém uma proteína que se liga a essa outra proteína da saliva do gato, né, a Fel de D1, enquanto o gato ele come. O que que acontece? Na tentativa de neutralizar essa Fel de 1, evitando a propagação desse alérgico. É super possível vocês terem um gato de estimação, mesmo se vocês forem alérgicos a esse gato. Mas é necessário tomar medidas para minimizar o risco de crises alérgicas, para você conviver bem com ele de forma confortável e também com saúde, né? Então, assim, se inscreva no canal para saber mais notícias sobre ouvido, nariz, garganta, sobre o funcionamento dessas estruturas, sobre cirurgias, prevenção de doenças e tantas outras questões. Um abraço!